Salve rapazela, como é que vocês estão? Já ouviu falar desse jogo aqui? Mark of the Ninja. Bom jogo muito foda de Stealth aí, 2D. A gente vai jogar ele agora. Vamos lá pra primeira fase então, mano. O bagulho é muito foda, né? Acompanha aí. Acompanha aí. Ninja Ninja. Beleza, vocês podem perceber que ele tem elementos totalmente focados em Stealth. Se você quiser passar no terminal, é matando todo mundo pra passar, mas você vai ter que ser ligeiro, velho. Bom, porque aqui você morre com 4 hits, velho. E é fácil. Saiu. Olha só, a primeira feat manhã. Tá, bota aí o barulho dele pra cá. Ele vai vir até aqui, ó. Se ele virar de costas, a gente pega ele. Olha lá, ó. Já era. Sempre que você vai matar alguém, tem esse comando. Pra frente e o X. Vamos tentar acabar com todas as luzes, porque as luzes deixam ele um pouco mais fraquinho. Dois guardas. Eu não vou nem tentar matar eles, né? Porque eles são muito juntos e isso daí vai dar ruim, né? Vamos detectar. O bom daqui é que você tem que sempre... O máximo que você pode acumular de pontos, você tem que acumular, velho. Tô com o score de 950 ali, mano. Beleza. Renda. Eu tenho que pular aqui pra baixo aqui. E... Silêncio, silêncio. Já era. Peguei um bagulhinho aqui. Mano, resumidamente, o jogo é que você tem que fazer os caras de trouxa, tá ligado? Sem ramelar, mano. Porque ser ramela é morte. Na certa. Além de o jogo ter uma dificuldade bastante interessante. Quanto mais você vai progredindo no jogo, mais ele vai ficando difícil. Isso daí já é normal do jogo já, né? De qualquer jogo. Só que... Esse aqui não fica extremamente difícil. Tá. Vamos ver qual vai ser a estratégia aqui. Aquele cara tá... Ah, já sei. Já vi. Tá. Vou passar por aqui. Espera ele voltar mais uma vez. Calma aí. Deixa eu acertar aquele bagulhinho ali, ó. Vai ter atenção daqueles. O que eu faço? Cai aqui. Mato esse. E antes daquele cara encontrar o corpo... Eu vou matar ele. Calma aí. Espero ele enxergar. Tem alguém lá? Quase que ele me viu, hein? Você ouviu algo? Aí, ó. Tudo nos conformes. Tudo nos conformes. Beleza, vamos sair fora já. Aqui não tem mais ninguém na área. Eu escondi na cabeça. Eles estão tomando ninjas como hostages. E o mestre dos olhos está em problemas. Aqui você pode se esconder atrás dos vasos, mano. Isso é foda, velho. Toda vez que ele vai atravessar de um vaso para o outro, ele dá um corridão monstro. Tá. Deixa eu acertar a lâmpada de trás. Que aí vai ter a atenção dos dois. Quando um correr, eu acerto aqui. Calma aí. Eu acerto de cima. Tá lá, ó. O outro, só um foi. Facilitou mais ainda. Beleza, agora eu só pego aqui e arrasto o corpo para ele não ficar na vista, né? Tá ligado. Nossa, deixou o corpo aí em cima do cara, velho. Que fita. Eu tenho certeza que isso não vai ficar aqui. Tá, esse chusão aqui vai vir aqui de novo. Ele vai ficar de costas pra nós. Eu sei que ele ainda está por aqui, em algum lugar. Tá lá, ele tá ligeirinho ainda. Tá ligeirinho. Só que aí, ó. Já chega assim. E assassina o cara. Acabar com a luz, né? Tá ligado? Bom, aquele corpo caiu aqui em cima, mano. E esse cara aqui deve estar como? Calma aí. Ó, tem um ninja ali pra me resgatar, hein? Calma aí. Vamos soltar o bichão aqui. Isso aí. Isso aí. Calma aí, tem uns caras aqui, ó. Nossa, velho, tem mais ninja ali pra me soltar. Calma aí, vou dar um jeito aqui, ó. Os caras vão ficar em choque, ó. Se liga. Morreu um, o outro ficou ligeiro. Calma aí, deixa eu vir pra esse lado aqui, ó. Olha lá, ó. Acho que daqui dá pra me acertar aqui, ó. Não, ainda não dá. Droga. O cara tá atirando bem aqui, véi. Deixa eu tentar passar pro outro lado aqui, se ele me vê. Aí dá pra pegar aqui pelas costas, ó. Bons caminhos, né, mano? O jogo dá bastante caminho, véi. Só gosto de fazer os alas. Dá pra me soltar o carinha aqui, ó. Entrar aqui de novo. Derrubar a lâmpada. Aí ele vai ficar como? Vai ver que todo mundo sumiu, ó. Qual o que é esse cara? Qual o que é esse cara? Olha lá, ele tá em choque, ó. Ele tá até tremendo, ó. Calma aí, vamos ficar de boa. Já era, é nóis. Bom viagem. Posso ficar correndo muito não, que às vezes os caras escutam, véi. Ó. Matei o cara errado de novo. Merda. Quando você mata um cara errado aqui, vamos supor que tem mais caras na região. Se você mata um cara errado, ele vai ficar gritando. Então vai atrás dos outros. Isso daí é o que nós não queremos, né? Do jogo Stealth. Beleza, é nóis, mano. Aqui já tem mais dois miliantes. Olha só essas escalas aqui embaixo. Bom, um saiu pela porta. E o outro ali tá moscando. Eu não vou acertar aquilo, vou acertar isso aqui. Vai ter atenção dele. O outro não tá aqui dentro. Não, ele tá voltando. Ele tá aqui, ó. Ele vai ficar olhando pra cima. É o tempo que eu pegar isso aqui. Já era. Vou dar atenção dele aqui, ó. O objetivo pode estar aqui. Ixi. Ainda bem que não tinha o outro aqui ainda, né? Matei os dois ainda. Vamos derrubar os corpos deles aqui, ó. Hidden Body. Ah, tudo escondido, é nóis. Agora o nosso caminho é pra cá. Ah, droga. Eu sempre erro o comando, véi. Imperfect Kill. Ah, beleza. Você escolheu os caras falsos para roubar, sensei. É hora para o velho retirar, caros. Tudo certo. Aqui a gente vai precisar resgatar o sensei do cara, véi. Beleza. Vamos derrubar esse cara aqui já, ó. O outro está distraído porque eu vi a morte do cara. Olha lá como que ele fica, ó. A gente vai por aqui, ó. Ele está ligeiro, ele está ligeiro. Bota a cara aí, maluco. Ó. Aproveitar agora, ó. Opa! Viu? Em cima da hora morreu. Sem conversa. Calma aí, vamos esconder os corpos, né? Pra ganhar os pontos aí. Opa. Droga aqui embaixo aqui, ó. Isso. Vamos resgatar o sensei. For centuries, we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. Yeah, man. Passamos a primeira fase aí, tá ligado? Muito bom esse jogo, velho. Muito bom mesmo. Acho que vocês também gostaram, né? Quem está curioso aí é Mark of the News, o nome do jogo. Vai estar aí até no título aí. Beleza. Isso aí. Vamos aí, play next. Mano, vou jogar next agora não. Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, só deixa o likezinho aí. Certo? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.